Esse que você está vendo aqui é o ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, presidente Lula, e o que vem por aí. Declarações que estão chamando a atenção foram as dadas pelo ministro Flávio Dino. E aí é todo um sistema, né? Ele deixou bem claro. Deixa eu mostrar pra você aqui o que disse o ministro Flávio Dino. E ele está coberto de razão. Eu tiro o chapéu pra ele nesse momento quando ele disse isso. Primeiro deixa eu mostrar aqui a repercussão, tá gente? Presta atenção à repercussão das palavras do ministro Erton Dias. Ele falou, aliás, o ministro Flávio Dino, o ministro da Justiça, ele disse o seguinte, Satanás inventou grupos de WhatsApp e fake news. Ao comentar a suspensão do Telegram, o ministro disse que plataformas foram inventadas por Deus, mas que diabo produz pelo meio. Em outro site ele disse, pacto pela segurança, diz Dino, sobre a suspensão do Telegram. No Brasil, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que o movimento antissemita no Telegram está na base de violência contra crianças. E aí está toda uma repercussão. A Polícia Federal procurou os dados de grupos e aí o Telegram não tinha dado esses dados. E falou que os grupos, os administradores tinham excluído esses grupos. Mesmo assim, não repassou os dados. E aí uma multa diária de 100 mil reais passou para um milhão de reais. Agora, o que é que você tem a ver com isso? Presta atenção. Entenda. Estamos passando por um processo de bloqueios, de suspensões para os beneficiários do Bolsa Família. Tem muita gente perguntando, Alex, eu estou na expectativa de conseguir um emprego e sair dessa situação. Eu não suporto mais, não aguento mais. O que tem de gente aí preocupada? Dizendo, Alex, eu trocaria o meu benefício do Bolsa Família por um emprego. Tanta gente está nessa situação. Então, deixa eu mostrar aqui para você entender, por exemplo, o que vem por aí. Mostrei nos vídeos anteriores e foi uma repercussão muito grande. Olha no teu celular, no teu notebook, antes do ministro falar. Então, olha só a repercussão que vem por aí. Essa aqui é a ministra, a Simone Tebet, do planejamento do governo Lula. Ela estimou que o corte de cadastros e beneficiários do Bolsa Família possa economizar R$ 7 bilhões por ano. O governo calcula que cerca de R$ 5 milhões de cadastros unipessoais de pessoas sem filhos podem ser cancelados. Isso está repercutindo muito. Todos os sites estão falando sobre isso. O governo vai cortar até R$ 5,5 milhões de pessoas no Bolsa Família, no Poder 360. No site CNN, revisão cadastral do Bolsa Família pode gerar economia de R$ 7 bilhões de Tébet. No site Exame, o governo pode economizar R$ 7 bilhões com exclusão de irregularidades no Bolsa Família. Também no UOL, o governo pode economizar R$ 7 bilhões com revisão do Bolsa Família. No Jornal do Comércio, revisão do Bolsa Família pode gerar economia de até R$ 7 bilhões. Na Folha de Pernambuco, o governo pode economizar até R$ 7 bilhões com esses cortes. Gazeta do Povo, o governo prevê economizar até R$ 7 bilhões por ano com os cortes no Bolsa Família. No Correio do Povo, o Tébet diz que revisão de programas sociais vai gerar economia de R$ 7 bilhões e por aí vai. Pois é. Aí, baseado nisso, o governo está enxugando, enxugando e enxugando. Aí vem isso aqui também. Até salário mínimo, quem ganha até um salário mínimo pode ser penhorado para pagar dívidas. Ou seja, antes quem tinha um débito estava tendo problemas com habilitação suspensa ou passaporte. E agora está tendo um estudo que quem ganha até um salário mínimo pode ter 30% do seu salário penhorado para pagar dívidas. Especialista em Direito do Consumidor explica que mesmo quem ganha até um salário mínimo pode tê-lo penhorado, pelo menos 30%. E eu fico pensando aqui, puxa vida, que coisa, hein? Já foi aprovado esse salário mínimo? Ainda não. Está em estudo. Você está entendendo aí o que é que vem por aí, gente? Vocês estão entendendo aí? Bora ouvir o que disse o ministro, então? O ministro, ele falou sobre essa questão, ele falou que Satanás inventou os grupos de WhatsApp políticos que se elegem com fake news. Ele deixou bem claro. Então, preste atenção. Veja só o que disse o ministro Flávio Dino, o ministro da Justiça. Ele deixou bem claro, deixou bem claro aí o que ele acha sobre isso. Ele falou o seguinte, veja só, preste bastante atenção. Acompanhe aí o que disse o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele falou o seguinte, gente, olha só. As redes sociais foram inventadas por inspiração de Deus, como tudo de bom que a humanidade tem. Mas também, como a trajetória humana mostra, o diabo se introduz pelo meio. E o Satanás inventou o grupo de WhatsApp, Satanás inventou, é verdade, eu juro para vocês, Satanás inventou a fake news, Satanás inventou político que se elege com fake news, Satanás inventou político que acha que internet é brincadeira. E esses bichos ficam andando por aí. Em vez em quando eu encontro um e eu digo, vamos exorcizar esses seres do mal. Porque essa gente não é anedótica, essa gente é perigosa. Essa gente mata. Quem mente mata. A mentira mata. Quem faz da mentira profissão é um homicida, é um genocida. É preciso falar com firmeza com essa gente. E essa gente está aí nesse negócio de internet, obtendo dinheiro, votos e poder. E nós precisamos dizer que nós somos arautos da fraternidade. Nós queremos uma sociedade em que haja diferenças, mas não haja ódio. Palavras do ministro. Ele não parou por aí. Ele continuou falando. Ele disse mais uma situação. Ele explicou também outra situação. Quero que você acompanhe, preste atenção. Veja só o que disse o ministro Flávio Dino. Ele, em outra situação, em outra situação, ele disse justamente o seguinte. Eu quero que você preste bastante atenção, viu gente? Atenção para você não perder nada. Ele disse o seguinte, em outro trecho, ele falou sobre a suspensão no Telegram, no Brasil, por não enviar dados completos sobre os grupos neonazistas. E ele disse o seguinte. Veja só o que disse o ministro. Tivemos agora, há poucas horas, uma decisão judicial sobre grupos nazistas e neonazistas que atuam em redes sociais, particularmente em uma delas. A Polícia Federal pediu, o Poder Judiciário deferiu que a rede social, que não está cumprindo as decisões, no caso o Telegram, tenha uma multa de um milhão de reais por dia e suspensão temporária das atividades, exatamente porque há agrupamentos lá, denominados Frentes Antissemita, Movimento Antissemita, atuando nessas redes. E nós sabemos que isso está na base da violência contra as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, nós estamos, governador Eumano, aqui, em nome do presidente da República, para fortalecer esse pacto. Pacto pela paz, pela segurança, pela justiça social. E o senhor sabe que pode contar com o presidente, pode contar com o Ministério da Justiça. Gaste o dinheiro que o senhor tem, de onde tem, vai ter mais. Essa é a mensagem fundamental. Gaste o dinheiro que aí, com certeza, o senhor pode buscar mais, porque a segurança do Ceará é uma prioridade nacional. Pois é, como você ouviu, prioridade, segurança é prioridade no governo federal. Está aí, o ministro falou sobre a situação do Telegram, os bloqueios, que a multa era de 100 mil reais por dia, agora é um milhão, porque não passou os dados pedidos pela Polícia Federal. E também falou sobre a questão de que as redes sociais é muito bacana, só que tem muita gente aí fazendo fake news. Eu concordo com ele. Por isso que existe esse projeto aí, que está rolando sobre essas fake news. Eu já vi gente espalhando, dizendo que as mães-chefes já vão receber mil e duzentos reais agora no mês de maio. Mentira grande. Nem aprovado foi. O governo nem interesse tem. Deixar bem claro. No mês de junho existe uma emenda para ser debatido. Olha só, o pessoal já espalhando fake news, dizendo mais. Olha, quem fez o empréstimo do Auxílio Brasil vai ser suspenso, vai ser cortado dentro do programa Bolsa Família. Tira. Teve gente aí pedindo voto para político A, político B, fez tanta campanha. Depois que saiu o resultado, agora está vendo aí. Se decepcionou. E agora está dizendo, me arrependi de ter pedido voto para fulano, para ciclano. Olha só. E agora? As pessoas estão sofrendo. Tem muita gente aí reclamando. Por quê? Foi influenciado, porque foi votar. Por isso que é muito sério essa situação. Então está aí. Palavras do ministro, que está gerando tanta polêmica. E aí, para você ficar a par da situação. Olha, você que faz parte do programa Bolsa Família, no próximo mês, dia 18, vai começar os pagamentos, NIS 1. E dia 18 vai ter antecipação para os índios e anomamis, para algumas cidades do Rio Grande do Sul, devido à seca. Outras cidades no interior de São Paulo, algumas cidades que enfrentaram as chuvas. O governo já confirmou que vai antecipar todos os pagamentos para o dia 18. Ou seja, quem tem NIS 1, 2, 3, até o NIS 0, todos começam a receber no mesmo dia, dia 18. Há uma possibilidade também de ter uma antecipação para o Vale Gás, aliás, do Bolsa Família, para o pessoal na Bahia. Algumas cidades que estão enfrentando as fortes chuvas. Então, há uma possibilidade. Quem mora em Pernambuco está perguntando. E o R$10 terceiro e os R$300,00 que foi prometido pela governadora. Até agora, nada foi definido. É triste, é lamentável, mas é a verdade. O que a gente sabe é que vai ter uma lista de benefícios suspensos no próximo mês. Como você viu, estão enxugando a folha e aí vão procurar irregularidades. E a gente já viu que muita gente foi suspensa. Parece até que o governo já queria cortar. Mas o próprio ministro foi à rede social e disse, olha, houve erros? Houve. Então, a gente vai corrigir. E o ministro Ayrton Dias mandou essa mensagem dizendo o seguinte, para não restar dúvidas e não deixar ninguém de fora. Se você, beneficiado do Bolsa Família, teve o benefício bloqueado por algum motivo, não se preocupe. E é disse que, se estiver dentro dos critérios do programa, basta ir ao posto de atendimento do cadastro único de seu município, levando os documentos para atualizar o cadastro. Não tem segredo e nem desinformação. Quem realmente precisa e tem direito ao Bolsa Família vai receber, inclusive, de forma retroativa. Esse é o compromisso do presidente Lula. Isso aí foi uma resposta ao que a gente vinha questionando e o ministro Ayrton Dias deu a resposta. Reconhecendo que houve um erro e aí deixou liberado para que os crazes atualizem e provavelmente será pago retroativo no mês de maio. Eu queria que o governo pagasse ainda nesse mês as pessoas que foram bloqueadas. Ou seja, em março, a Caixa cometeu um grande erro e depois corrigiu, avisou ao governo os bloqueios, as suspensões e voltou atrás e fez um calendário e pagou todo mundo no mês de março. Pessoas que foram bloqueadas em março receberam no mesmo mês de março. Agora em abril, o erro foi do governo. Esse erro de suspensões suspendeu gente que não era para ter sido suspendida. Então, faz um calendário dois, um segundo calendário, paga ainda nesse mês de abril. É a nossa esperança para pagar essas pessoas, para poder pagar suas contas, se alimentar, enfim. Outra questão que está em jogo é sobre esses cortes. Gente, tem que mudar o bloqueio. Mude a forma de bloquear o Bolsa Família. Tem que mudar essa regra de bloquear as pessoas do Bolsa Família. Primeiro dê um prazo de pelo menos um mês. Avisou, você será suspenso, mas antes atualize. Se der tudo certo, não precisa ser suspenso. Continua no programa. Porque tem gente que é suspensa, aí o governo diz, foi suspenso 1 milhão e 200 unipessoais. Só que o próprio governo diz, a maioria estará de volta. Ou seja, muita gente aí segue as regras, foi suspenso, aí só para ir no Crais, atualize e voltar novamente. Ou seja, dá um prazo. Não suspende. Primeiro, dá uma chance para a pessoa atualizar. E aí reveja a situação. Se tiver tudo em ordem, segue no programa. Agora, se realmente tem erro, aí tudo bem, o bloqueio. Então, por isso que eu peço, mude as regras do bloqueio do Bolsa Família. Mude as regras do bloqueio do Bolsa Família. Tem muita gente aí que está sendo suspensa, lamentavelmente. Isso é triste. Pessoas estão aí desempregadas. A única renda que tem o Bolsa Família. E ainda passando por esse constrangimento. Chega no dia de receber, está bloqueado. É triste. Tem que mudar. Tá? Em junho vai ter a votação da cota dupla das mães-chefes. A votação das grávidas. Das crianças com 7 anos poderão receber 100 reais se for aprovado. Tem muita coisa que a gente precisa esclarecer. O 10 terceiro do Bolsa Família também vai ser votado. Tem muitas emendas. Foram 257 emendas apresentadas. Vamos torcer que dê tudo certo. Todo o Instagram, blog Alex Silva, segue a gente, pessoal. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.